Olá, sejam bem-vindos ao canal. Está circulando algumas informações a nível mundial de um possível evento em forma de ondas de arco-íris. Alguns americanos estão transmitindo e compartilhando essa informação. E para quem gosta desse assunto, a última atualização da fanpage de Persecutai diz o seguinte. A atualização dos sirianos, abril de 2019. Amados, que te saudamos. Tem havido um forte ajuste dentro do núcleo magnético da Terra. Pois o quadro energético está a ser ajustado em prontidão para a energia do despertar da pomba. Este processo anuncia uma grande mudança para aqueles de vocês que estão no caminho. Este será um momento predestinado que foi criado há séculos. Cada um de vocês escolheu estar presente na Terra no momento que isso acontecer. A sua presença na Terra é essencial à medida que você desempenha um papel dentro da sua própria frequência de assinatura divina. Através da sua essência existe uma energia coletiva que é ativada entre todos vocês na hora do despertar da pomba. A sua energia coletiva cria um útero como presença que rodeia e apoia o processo de ancoragem completo da pomba na Terra. No dia 27 de abril, às 3 horas e 30 minutos da manhã do horário central dos Estados Unidos, vai realizar o despertar da pomba completo. O processo vai acontecer das 3 horas da manhã até as 4 horas da manhã. No Brasil, se nos basearmos no horário de Washington, dos Estados Unidos, a Brasília, onde a diferença é de uma hora, esse evento acontecerá das 4 e meia da manhã até as 5. Mas eu vou confirmar essa informação e eu coloco na descrição desse vídeo o horário real que isso vai acontecer. Ok? Durante esse tempo, você vai reivindicar o seu lugar dentro da ativação do seu espaço no coração. A origem da ativação virá de Yucatán em um antigo templo maio. No exato momento deste acontecimento, você está sendo chamado para segurar o seu coração e alinhar conscientemente dentro do seu coração, conectar o seu eu interior. Você vai fazer isso através de um som. Você pode usar este som quantas vezes durante este tempo de transição, a partir das 4 e meia da manhã até as 5. e observe como você se sente. Esteja focado em deixar ir durante o mês que leva esse evento. Saiba que muitos estão quebrando, o que está ligado a velhos padrões de pensamentos e qualquer coisa que não esteja autêntica dentro da sua vida. Nós te apoiamos durante este tempo poderoso. Benção, os sirianos, canalizado através de Crustine Day, compartilhados com amor por Perse Kutai e Michelle Vernier. Gratidão por assistir este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Curta, deixe o seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal. e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar.